Você quer saber como ficar offline no Whatsapp? Bom, se você está digitando isso aí no Google e achou esse nosso vídeo, fica aqui comigo até o final do vídeo para você aprender como é que você pode ficar offline no Whatsapp. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Online Expert, aqui onde você se tornará expert no assunto. E hoje eu vou estar te mostrando aqui esse nosso tutorial aqui, de como que você pode ficar offline no Whatsapp. Para você fazer esse passo a passo, você tem que ir lá nas suas configurações. Chegando na parte de configuração, lembrando que eu estou no Wi-Fi. Você vem e clica na sua rede de internet e vem na parte de campos de uso de dados. Aqui você tem a opção de uso de dados de Wi-Fi. Você clica nessa opção e aqui como você pode ver as opções de onde eu utilizo mais Wi-Fi através do meu celular. E aqui como você pode ver o Whatsapp, você vem no Whatsapp. E aqui eu vou deixar até selecionado aí na tela. Se você desmarcar essa opção, você vai ficar offline no Whatsapp, ao qual fará com que você não seja mais percebido dentro do aplicativo. Bom pessoal, e aí? Gostou desse nosso tutorial de hoje? Foi bem rápido, bem simplesinho, bem direto ao ponto. Caso tenha ficado aí com alguma dúvida, só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. E por hoje é só pessoal, vou me despedindo e até o próximo vídeo. E por hoje é só pessoal, vou me despedindo e até o próximo vídeo. E por hoje é só pessoal, vou me despedindo e até o próximo vídeo.